E na última reportagem de hoje, você vai conhecer um trabalho cheio de ritmo e de cultura feito para crianças e adolescentes no Instituto Batucar, em Brasília. E ainda vai ver como é possível, com criatividade e pouco dinheiro, cultivar o sonho da literatura em jovens escritores. Um famoso ditado diz que na vida todo mundo tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Bom, essa turminha da ONG começou a cumprir uma das metas bem cedo. Era uma vez três amigos que viviam em uma estranha cidade, chamada Hortelândias. Eles estão lendo a história que criaram durante as oficinas oferecidas pela ONG, que cuida de crianças e adolescentes de uma cidade satélite a 35 quilômetros da capital do país. São crianças da comunidade que vêm para o projeto, para a brinquedoteca, para poder ter o seu direito de brincar garantido. Ter o seu direito de se expressar ludicamente, o direito de viver em comunidade, o direito de ter um brinquedo, que às vezes em casa você não tem um brinquedo para brincar. Me conta um pouquinho o que diz essa história aqui de vocês. A aventura dos três amigos, é que eram três amigos, quando eles estavam juntos, eles tinham bastante poderes e eles não sabiam disso. Então um dia apareceu uma bruxa malvada, um chapéuzinho. O livro é uma forma dela se expressar e dela deixar de ser simplesmente uma consumidora de cultura, uma consumidora de livros e ser uma autora. As histórias são criadas em grupos e transformadas em livro. E olha que tem sessão de autógrafos e tudo. Eu vou ficar na mesa de autógrafos. Vai ficar na mesa de autógrafos? Que legal! O olhar vai desfilar e o Wesley vai ser o ator e vai contar a história. Para conseguir uma vaga é preciso enfrentar uma lista de espera. Hoje são mais de 300 crianças assistidas em horário contrário ao da escola. E o resultado de tantas atividades lúdicas é sentido até dentro de casa. Quando os pais relatam que houve uma mudança, que o filho está mais comunicativo, que o filho aprendeu a contar na escola, está aprendendo a escrever melhor, está aprendendo a falar melhor, é tudo fruto desse processo lúdico que a gente exercita aqui. Diversão e ritmo. Percussão corporal é batuque que adulto ensina. Som que contagia as crianças. Ana Luíza, de 6 anos, gosta de batucar. Sabe do que mais? De batucar mais e cantar de batucadeiros. O Instituto Batucar não tem fins lucrativos. É registrado como uma OCIPE, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É especializado em arte e educação. Existe há 13 anos na região do Recanto das Emas, a 40 quilômetros do centro de Brasília. Enquanto estão nas atividades aqui dentro, os adolescentes não se metem em encrencas lá fora. Nós tínhamos um índice de 50% de evasão escolar e de gente com baixo índice escolar. Então a gente começou a trabalhar com esses adolescentes e a perspectiva do batucadeiro que entra aqui é o foco na universidade, foco na educação superior. Esse é o nosso alvo. Então a gente pega a criança com 6 anos e tenta conduzi-la até a faculdade, até a universidade. E tudo começou por acaso. Ricardo Amorim, que hoje faz mestrado voltado para a música, foi, na época, convidado a ensinar música às crianças numa igreja. Teve que improvisar. E aí não tinha instrumento para 12 meninos, a gente começou a usar o corpo como uma ferramenta alternativa e até que conseguíssemos recursos para comprar esses instrumentos. Mas não é só isso. A entidade ensina música. Os pequenos têm aula de violão, teclado e até violino, que se tornou uma paixão para Douglas, de 12 anos. Ele já faz planos ambiciosos para o futuro. Eu penso em ser um bom violinista, viajando todo mundo. Quem ensinou foi André, um dos primeiros instrutores de música. Chegou ao Instituto Batucar com 14 anos de idade sem saber o que queria da vida. Ficou 5 anos como aluno e se tornou um instrutor multi-instrumentista, um exemplo para a nova geração. O segredo é o amor, né? A gente tenta fazer tudo o que a gente faz aqui, tenta fazer com amor e tenta não atrapalhar no desenvolvimento deles. Porque a gente sabe o quanto isso funciona, porque eu sou uma prova de que isso funciona, porque eu comecei mais ou menos da idade deles. Da nova geração, Rebeca, entusiasmadíssima com tudo por aqui. Tornou-se uma batucadeira ao passar pela rua. Uma vez eu passei aqui e eu ouvi uma música. E eu soube que tinha aula de violão e eu quis muito fazer. O batucadeira até me melhorou, porque aqui tem reforço, então a gente melhora. Aulas de reforço às quintas-feiras. Gisele, pedagoga, monitora, faz a ponte entre a família das crianças, o ensino e o instituto. Cuida de pertinho do desempenho escolar. Quando tem aluno com problemas de aprendizado... Automaticamente eu vou na escola, conversa com os professores. Vou na família, para saber como é que está a criança lá, porque muitas vezes a criança chega aqui triste, no cantinho, não quer fazer alguma atividade. A gente sabe que algum problema tem. Então a gente conversa com a família, traz a família aqui. Às vezes os pais também batucam com a gente, para mostrar o tanto que é importante esse trabalho na vida deles. Para tocar um trabalho como esse é preciso dinheiro. São 10 mil reais mensais em despesas. O instituto vive de doações e todas são bem-vindas. Ao seu antes aluno, agora administra tudo por aqui, junto com os fundadores, para não deixar esse trabalho acabar. Uma coisa que a gente luta é que tenha recurso, mas se não tiver a gente vai lutar para nunca parar e sempre estar dando continuidade a esse trabalho. Quem quiser contribuir com o trabalho do Instituto Batucar pode fazer doações. São elas que vão manter essa iniciativa social importante, que, sem dúvida, é música para os nossos ouvidos. Como é bom viver, só olhar, cantar, sorrir também. Caramba, canto, 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 canto. O repórter Justiça fica por aqui. Mas eu volto na semana que vem com novas histórias de vida e os aspectos jurídicos para você conhecer um pouco melhor as leis brasileiras. Tchau! O que te faz abandonar seu beijo corporal 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 Seu beijo corporal